Olá, boa tarde, meu nome é Selma, sou catequista na Santa Rita, minha mãe é a Dorothy de Barros Góes, também contribuiu bastante para a Igreja Santa Rita, hoje infelizmente não está entre nós, mas eu gostaria de falar que ela contribuiu muito, bastante, fazendo um hino de louvor à Santa Rita, que sempre canta na novena, sempre canta na festa de Santa Rita, ela fez esse hino de louvor em 1992, e eu procurando as coisas da minha mãe, achei, dentro desse hino fez outras músicas também, canto de entrada, outras musiquinhas também, que ela aprendeu piano, então ela fez várias músicas, e uma delas, logicamente, foi o hino à Santa Rita, então ela ganhou o concurso, que foi o FEMUSA, que foi em 1992, o FEMUSA, então revendo as coisinhas dela, as partituras dela, foi com imenso prazer que eu achei as partituras das músicas que ela fez, por obra do Espírito Santo, claro que eu lembro, ela fazendo as músicas, e falando, eu vou fazer uma música em honra à Santa Rita, então aqui em casa mesmo, ela se concentrava, e o Espírito Santo um dia, e minha mãe fazia as músicas, e canta, graças a Deus até hoje, então é isso que eu queria falar pra vocês, que eu fico orgulhosa da música que minha mãe fez por obra do Espírito Santo, e que ela trouxe para nós, e até hoje canta, né, essa música tão bela, esse hino, louvores e glórias, né, à Santa Rita, até hoje. E é isso aí, muito obrigada, um beijo pra vocês. E é isso aí, muito obrigada, um beijo pra vocês, e me lembro de ti, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Grácia.